Em outra operação realizada na região Nordeste Mineira, dessa vez na cidade de Itaobim, um rapaz de 21 anos, ele foi preso. Durante a ação, grande quantidade de drogas foi apreendida. Eu vi em cima da viatura da polícia ali, é bastante droga, hein, Fantoni? É, Nicolás, é aquela situação que a gente sempre fala, a polícia sai pra procurar uma coisa e acaba achando outra, ou sai pra buscar, nunca sai pra poder buscar apenas especificamente um item ou dois, né? Tem que trazer mais alguma coisa. E aí trouxe muita coisa. Foi desencadeada uma operação com o objetivo de cumprir, mandar de busca e apreensão, expedido pela justiça, contra um cidadão de 21 anos. Ele não encontrava no local onde foi cumprida essa ordem, mas os policiais, ao fazer buscas a respeito dessa situação, eles acabaram por encontrar, nas margens do Rio Jequitinhonha, 29 barras de substância análoga à maconha, ou parecida com a maconha. E ainda, dois sacos plásticos contendo pinos para condicionar droga. Esse material foi recolhido, levado para a delegacia de Taubim. E aí, às vezes, em comédia, as pessoas questionam, né? Ah, mas está colocando substância análoga à maconha? Qual é maconha ou não é maconha? A questão é, quem decide se é ou não entorpecente, é só um exame de constatação que é feito pela unidade especializada, que existe nas regionais, um perito para fazer esse laudo de constatação, para saber se é ou se não é. Já teve muita situação aqui em Comédio, que se apreendeu barras de substância e alguém disse que era maconha e, no final das contas, era capim com vela. Teve situação até de apreensão, de se dizer que era cocaína e, no final das contas, era pó de pedra. Então, por isso que a gente se atém a esse item, substância análoga à maconha. Essa aí vai ser periciada para se fazer o laudo de constatação. E imagina, Nicomé, o quanto isso representa para uma cidade, para uma região igual Taubim, Medina, a apreensão de 29 barras de substância análoga à maconha. Quantas famílias, quantas vidas foram poupadas com essa ação preventiva da Polícia Militar? Parabéns aí à equipe responsável por essa ação, Nicoméde. Sim, aplausos aí à turma de Taubim, né? Parabéns aos guerreiros pelo trabalho. E sobre a parte técnica, né, Fontana, é a perícia que vai determinar se ficar confirmado ser a substância tal, que é proibida em lei, a pessoa vai responder lá, está capitulado lá, na lei de antidrogas, né, ou na lei de drogas chamada, e também no Código Penal, né? Caso contrário, ficar constatado que não é a droga, aí já é uma relação de consumo, né, vai lá para o direito do consumidor, né, quem comprou gato por lebre, que se lasque para lá e reclame, né? É, fazer o quê? Obrigado, viu, fã Tony Peço!